Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou, Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarem convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da Salvação E aí E aí E aí E aí Obrigado.